Olá queridos, sejam bem-vindos. Se você é novo aqui, este é um canal que fala sobre os mistérios do Apocalipse e muitas verdades bíblicas. Nessa exploração, aprofundaremos nosso entendimento sobre as profecias de Daniel, focando no pequeno chifre e suas implicações para o futuro. Examinaremos como essas antigas visões se conectam com eventos históricos e o que elas podem nos revelar sobre o surgimento do Anticristo. Prepare-se para descobrir como as profecias bíblicas podem ser furtivas e surpreendentemente precisas. Entretanto, as profecias na Bíblia são algumas vezes um tanto furtivas. Por exemplo, Miquéias profetizou que Cristo nasceria em Belém. Embora essa profecia tenha sido cumprida, foi difícil para alguém remontar as origens de Cristo a Belém. Sua mãe Maria ficou grávida em Nazaré, não em Belém. Perto da hora de seu parto, ela viajou para Belém e lá permaneceu o tempo suficiente para o Senhor Jesus nascer. Logo após seu nascimento, Jesus foi levado ao Egito por seus pais e mais tarde para Nazaré, onde cresceu. Consequentemente, todos o conheciam como Jesus de Nazaré. Quase ninguém sabia que, de uma maneira furtiva, ele na realidade nascera em Belém. Napoleão era um descendente dos gregos. Embora seja difícil ser exato, sinto fortemente que o anticristo também será de ascendência grega. Entretanto, é difícil determinar de modo exato onde ele surgirá. Não obstante, estará sem dúvida de alguma maneira estreitamente relacionado com a Grécia. Essa não é minha suposição ou mesmo minha interpretação. Essa é a implicação clara em Daniel 8, 9. O anticristo certamente procederá de um dos quatro reinos do território do antigo império da Macedônia e Grécia, sob o domínio de Alexandre Magno. Nesse ponto, vamos considerar, como um parêntese, o cumprimento histórico de Daniel. A cabeça da grande estátua, a primeira besta, era o império de Babilônia, 605 a.C., até 539 a.C. O peito e os braços da grande estátua, a segunda besta, representa o império Medo-Persa, 549 a.C., até 330 a.C. A média e a pérsia eram como dois braços, mas tornaram-se um único império. O ventre e os quadris da grande estátua, a terceira besta, simbolizam o império da Macedônia e Grécia, Como vimos, após a morte de Alexandre Magno, o império da Macedônia e Grécia foi dividido em quatro partes. O reino de Ptolomeu no Egito, Sirene, parte da Síria e partes da Ásia Menor. O reino de Cassandro na Macedônia e Grécia, o reino de Lisímaco na Trácia, Bitínia Ocidental, Frígia Inferior, Mísia e Lídia. O reino de Seleuco na parte restante da Ásia Menor e na Síria, 323 a.C., até 31 a.C. Portanto, o fato de o pequeno chifre crescer para o sul, para o oriente e para a terra maravilhosa, É uma prova de que o anticristo surgirá com origem da Grécia e Macedônia. As pernas da grande estátua, a quarta besta, são o Império Romano, 30 a.C., até 476 d.C. Os territórios do Império Romano do Ocidente incluíam a Gália, a Espanha, a Bretanha, a Itália e a metade ocidental da África do Norte. Os territórios do Império Romano do Oriente incluíam a Macedônia, a Grécia, a Trácia, a Ásia Menor, a Síria, a Judéia, o Egito e a parte oriental da África do Norte. Após 476 d.C., o Império Romano foi suspenso. Durante a época dessa suspensão, isto é, no intervalo após as duas pernas e antes dos dez artelhos, o Império Romano tem sido substituído pela Igreja Católica Romana. Daniel 8,10 diz, E se engrandeceu até ao Exército dos Céus. O pequeno chifre não somente crescerá para o sul, para o oriente e para a terra maravilhosa, mas até atingirá o Exército dos Céus. Quão orgulhoso ele será! Todos sabemos que o homem teve êxito em pousar na Lua. Essa tecnologia espacial pode capacitar o anticristo a fazer algo que envolva o Exército dos Céus, inclusive os planetas e as estrelas. Hoje fala-se tanto em alienígenas e coisas do tipo, tudo isso pode ser um cenário falso de poder. O anticristo será tão arrogante, grande e orgulhoso, que até mesmo ousará tocar o Exército dos Céus. Daniel 8,10 também diz que o pequeno chifre lançou abaixo alguns do Exército e das Estrelas à Terra e pisou sobre eles. Que pessoa ele será? Algo será desenvolvido no campo científico ou mesmo da tecnologia tão falado hoje, que capacitará o anticristo a derrubar o Exército Celestial. O anticristo será tão orgulhoso que ousará fazer até mesmo isso. Isso já está em projetos hoje. O desejo de Elon Musk de ir para Marte reflete uma ambição maior de exploração. Elon Musk, através de sua empresa SpaceX, tem como um dos principais objetivos estabelecer uma colônia humana em Marte. Ele vê isso como uma forma de garantir a sobrevivência da humanidade a longo prazo, criando uma civilização multiplanetária. Para alcançar esse objetivo, a SpaceX tem desenvolvido foguetes reutilizáveis e naves espaciais avançadas, como o Starship, projetado para transportar pessoas e carga para Marte. Musk tem sido otimista em suas previsões, sugerindo que as primeiras missões tripuladas à Marte poderiam acontecer ainda nesta década, embora muitos especialistas considerem esse prazo ambicioso. Embora Marte seja o foco principal, Musk também demonstrou interesse em explorar outras partes do sistema solar, como a Lua de Júpiter, Europa, que cientistas acreditam poder abrigar vida microbiana em seu oceano subterrâneo. Outro projeto espacial de Musk é o Starlink, uma constelação de satélites projetada para fornecer internet de alta velocidade em todo o mundo, incluindo áreas remotas. Musk também já mencionou o potencial da mineração de asteroides, que poderia fornecer recursos raros para uso na Terra ou para apoiar futuras colônias espaciais. Além da colonização, as missões da SpaceX têm o potencial de avançar nossa compreensão científica do universo, realizando experimentos em ambientes de microgravidade e estudando outros planetas de perto. Os projetos espaciais de Musk têm inspirado uma nova geração de cientistas, engenheiros e entusiastas do espaço, renovando o interesse público na exploração espacial. Devemos ficar atentos a homens ambiciosos. Daniel 8, 11 diz, Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. E o versículo 25 diz, Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Isso significa que ele se exaltará contra Deus. O pequeno chifre também tirará o sacrifício acostumado. Isso significa que ele fará cessar a adoração a Deus pelos judeus. Vimos que o anticristo modificará as leis e festas judaicas. Agora vemos que ele interromperá os sacrifícios diários ou acostumados. O versículo 12 diz, Isso significa que o sacrifício sofrerá uma provação por causa da interferência do anticristo. Essa provação será devida à transgressão dos judeus. Os judeus que retornaram à terra de seus pais estão no momento em uma situação muito pobre, cheia de pecados e transgressões. Essa condição continuará até o tempo do anticristo. Embora os judeus haverão de adorar a Deus oferecendo sacrifícios a ele, ainda serão pecaminosos. Portanto, Deus ficará desgostoso com o sacrifício deles e por causa de suas transgressões, permitirá que o anticristo faça com que os sacrifícios cessem. O anticristo, o pequeno chifre, deitará abaixo o lugar do santuário do príncipe do exército. Isso indica que ele destruirá o templo de Deus. Tal fato também implica que o templo será reconstruído. Creio que o templo será reconstruído dentro em breve. Logo depois disso, o anticristo surgirá e o derrubará uma vez mais. Daniel 8, 12 também revela que o anticristo deitou por terra a verdade. Isso significa que em relação ao anticristo não haverá nenhuma verdade. Ele abolirá e derrubará toda a verdade. A tendência da situação do mundo hoje é assim. No que diz respeito às relações internacionais, há muito pouca verdade. Com referência à renúncia de toda a verdade, o anticristo chegará ao máximo. O anticristo fará grandes coisas e prosperará. A palavra hebraica traduzida como fazer grandes coisas é uma palavra específica indicando uma prática maravilhosa e assombrosa. O anticristo fará grandes coisas, coisas que nunca foram feitas anteriormente e prosperará. Daniel 8, 23 descreve o anticristo como um rei de feroz catadura. Como vimos, a aparência do anticristo será forte, esmagadora. O anticristo também entenderá de intrigas. Essas intrigas serão palavras enganosas, enigmáticas, de dúvida e sentidos ambíguos. Será impossível dizer com exatidão o que ele está falando porque suas palavras terão um significado dúbio. Daniel 8, 24 diz Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. O poder do anticristo será o poder de Satanás. Apocalipse 13, 2 diz E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. De certo modo, o anticristo será a corporificação de Satanás. Também nos é dito que o anticristo causará estupendas destruições. Isso indica que o anticristo destruirá a um grau extraordinário. Ele destruirá cidades e mesmo nações de uma maneira sem precedentes. Não quero presenciar isso na terra. Preferiria, antes, observar isso dos céus. O anticristo também destruirá os poderosos e o povo santo, o povo de Deus. Daniel 8, 25 diz Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Isso revela que o anticristo será astuto e enganador. Daniel 8, 25 também diz que o anticristo destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Quando muitos estiverem seguros e em paz, o anticristo virá e os destruirá. Daniel 8, 25 também revela que o anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Por fim, o anticristo será quebrado por Cristo, não por qualquer mão humana. Todos esses pontos nos dão um quadro completo do anticristo, como o pequeno chifre em Daniel, capítulo 8. Por favor, lembre-se de que o anticristo é em primeiro lugar a quarta besta de Daniel, capítulo 7, e depois o pequeno chifre de Daniel, capítulo 8. Lembre-se, estamos juntos nesta jornada de descoberta e preparação. Até o próximo encontro, mantenha seus olhos abertos, seu coração vigilante, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.